Um momento com Deus, amém? Eu sofri participando da sua obra Pensa no que você tá cantando Meu salvador, a luz mostrou O amor do lar, o justo Deus Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aproximo Replantado do seu amor O merecido a vida Nós não merecemos, Pai De graça recebe Oh, sua luz Amor de Deus Trouxe minha vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aproximo Replantado do seu amor Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aproximo Replantado do seu amor Impressionante pro seu amor Impressionante pro seu amor Me beijou e me mostrou O quanto é fiel Impressionante pro seu amor Me reuniu e me mostrou o quanto é fiel Pela luz me chamou Gente em mente me atraiu e eu Sem palavras me aproximo Quebrantado por Seu amor Pela luz me chamou Gente em mente me atraiu e eu Sem palavras me aproximo Quebrantado por Seu amor Pela luz me chamou Gente em mente me atraiu e eu Sem palavras me aproximo Quebrantado por Seu amor Quebrantado por Seu amor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu vou cantar uma música